Vamos lá, sou o professor Doutor Demetrio, professor de Sociologia. Eu sou o Hélio, professor de Física, o Hélio Obsky da banda Aero Almeida. Somos aí ele, grande músico, guitarrista, vocalista. Eu hoje estou ajudando algumas composições na banda. Demetrio, grande compositor. Compondo, atuando também. E temos hoje, nesse episódio aí, a história do Monza Móvel, que é uma história bastante familiar, uma história bastante peculiar e que faz parte de fato da minha vida. E hoje o Hélio está também fazendo parte dela porque comprou essa história, musicalizou também junto conosco. E a gente vai trazer para vocês um pouco a história desse carro que não é simplesmente um carro. Ele é o Monza Móvel. É o impressionante. Quando o Demetrio começou a falar para mim a história do Monza Móvel, eu logo me identifiquei, porque eu também sou adepto dos carros um pouco mais antigos, eu tenho o Ford K99. Me identifiquei na hora com a música e aí entrei na história. E logo em seguida já fiz uma versão ali, primeiro uma versão mais simples. Logo em seguida o Demetrio, vamos gravar em estúdio. Vamos gravar em estúdio e daqui a pouquinho vai estar disponível aí para vocês curtirem essa história divertida aí do Monza Móvel. Olha, ele bebe bem e é o principal bem do nosso amigo aqui, né? Exatamente. Impressionante o nome que minha filha deu quando ela tinha 3 anos. Pai, o Monza é impressionante. Então é, ficou também aí. Um abraço aí para todo mundo que gosta de rock'n'roll, rock'n'roll clássico e também de carros antigos. Esse carro tem 21 anos, vai fazer agora, 21 anos na família. Primeiro proprietário foi meu pai, meu pai aí pegou ele aí com 4 anos de uso, aproximadamente 4 anos e meio. E eu tinha um cadetão, beberrão, batedor também aí. Aí fizemos um rolo, meu pai ficou com o cadete, vendeu o cadete, passou o Monza. E eu estou com ele aí também desde 2007 para 2008. Estou com ele já há 12 para 13 anos, aí deixando na família, fazendo, né? Esse carro tem histórias aí, histórias fantásticas para contar. Então, espero que vocês se divirtam e é isso aí, Demet. Tamo junto, até as próximas parcerias. Até as próximas, Demet. O Monza Móvel me faz bem, o Monza Móvel bebe bem, o Monza Móvel é meu bem.